Darum Music, vou levar o recado As fofoqueiras do saco preto É sanguíno Quilo Vista, né? Trabalho Hoje é ciúme até sair sangue na vista Ah! Marisa! Cuidado aí, pá! Lá em Wangiana de Aladame Música Esse gajo come muito, pá Cê ainda moage, nega, bombó? Amor! Já tens mesmo mulher? Estás aí, mas violaca, bubo, porquê? Essa me tem tesão de calma Oh, racha Não sabes escrever, nem falar Cê mete nos dois lugares, ok Já tens professores Música Tá brincando, ok Faz a pensar que é carro do seco É coronavírus, viu? Tá rixo Música 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 Cara fica, o cabelo queima, viste, né? Música 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 Teu pai morreu, quem mais vai te defender? Eu também não sei Querem me matar por quê? Parece só animal Não tem vergonha Matam jamais Eduardo Boa de boca não é nada Nada mesmo Filha da casa Ele fala o mesmo É cobra que é É jiboia É grande É puteira Daleu, confirma aí Tipo os que me falam mal, hein Ganha a sobra, Didi Andão? Tanas Mano a ronda do saco preto, hein Até o foguinho É mentira Que até o saco preto Está a fazer calvão através do IVA Agora, ei Coronavírus, ei Com quem? Estrupa Olha, irmão, eu quero parar de andar Matinaram Matinaram Com quem então o saco preto é casado? Foguinho, confirma aí Vamos lá, confirmado E beleza nisso? Cadê? Uns já estão a deitar Ai, ué, curpa no IVA Que nem sei Que nem sei Quem é Ou IVA Ou coronavírus Compata, pergunta aí Não pode ser Interigência Ah, porque já não bebo cerveja Trinta e três Tá gozando, ok Ah, porque bananale Vocês gostavam assim, não é? Acendendo água Ah, porque faço bom bananale Quem tem nisso? Rígido, faz nisso, Guaba Tira fora Não vejas mais muito Vai desconfiar Tá gozado, ok? Ainda andou Capila também confirma isso Olha os dentes dele Até que andou a pedra Parece Também vou falar só mais Azembora Suá Mestre Bob Vamos Já lhe adispositaste Lemburra É que é magê Quem está aí com bicicleta Ó, tá gatuzado Estão presentes Mandiloi Os mafaias Puzinho Não vou esquecer Benistraga Ah, ela tá ali Esse mesmo são bem invejosos, já Cordeais saudações A toda a família angolana Tchupero Benistraga H2O Mas quem? DJ Jelson É Tá nas produções Ah, papai Tô desconfiado É hoje e hoje Vamos ver quem é o mais mal Eu se defendo com o coronavírio E você? Codera, né? Codera, né? Nos compara É o compara Na dupla dos coloquitos Meu irmão e minha irmã Para e pensa antes de ter agires à toa É É É É Zulapesa É É É Maravilha Espada Oi, sai daí Sai daí, tá fazendo poeira Sai daí Mami É Antes de ter agir Assim, 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 assim com a montaña É tipo no Badanale, né, ui? Os pesada quer o amor na final Aí fofoqueira do saco preto Mas você já viu isso Essas moças tão tempo coronavírus Você vai na cidade chaca, morar não tem ninguém É o que eu vou fazer na minha compra de medicamento Dá um pedaço por eles E a gente não tem mais prazo Não tem juízo, não vou até falar Ah, já sei É os babá Ah, já sei Ah, já sei Ah, já sei Não entendo de pirulante Dá-lhe pirulante Ah, porque a gente tá precisar Vai dar aquele medicamento que cura o coronavírus É o que então mais Não tá Parkinson Então não pode falar Porque tem um lotão que faz bem bananal Vão lá Ah, já Não!, é pole Theatre É isso aí que tá aí de lente Aquele é que tá aí direto, direto, direto Tá se fingindo, você que matou Le agrarro Tá essa propriedade de essa Afinal tá mandando um cofante Estão matando um cofante E quando o louco esse que há? E fia Você é da onda aquela música Papá, ué Papá, ué Ha, ha, ha Saúl 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí